Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como faz para plantar a caravina. Vocês conhecem essa florzinha? Olha que bonitinha, tem de várias cores. E hoje eu vou ensinar a vocês como plantar ela. Bom, a primeira coisa que vocês tem que fazer é, vocês vão precisar de terra preta, areia, esterco, bovino bem curtido e palha de arroz carbonizada. O que vocês vão fazer? Vocês vão começar a misturar tudo, ó, assim, ó. Vocês vão começar a misturar, misturar, misturar e misturar. Para a terra ficar bem homogênea. Assim, ó. Assim, ó. Bem homogênea assim, ó. Misturar bem, hein. Ó, tá vendo que a terra, ela tá ficando bem misturada? Ó. Uma terra ótima para vocês plantarem caravinas. A terra preta, ela já vem adubada, pessoal. Mas, eu gosto de adicionar palha de arroz carbonizada e esterco, para dar uma complementada, para a terra ficar mais adubada. Pronto, pessoal. A terra já tá misturada. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar um vaso da sua preferência, tá vendo? E nós vamos, é, colocar essas pedrinhas aqui, ó. Pode ser de aquário, pedra brita, caco de telha. Ou você pode usar a manta biguinha. Mas, como eu não tenho, eu vou usar essa pedrinha de aquário mesmo. Você vai colocar tudo aqui, ó. Assim, ó. Para fazer uma drenagem. Agora, qual é o próximo passo? A gente vai pegar essa terra bem adubada, ó. A gente vai até pôr aqui. Aí, a gente vai pôr aqui dentro, ó. A gente vai pôr uma primeira camada para acomodar a muda. Como elas estão floridas, eu não quero mexer muito no torrão delas. Porque, se eu mexer demais, pode favorecer a planta a perder as flores. Então, vamos tirar com bastante cuidado aqui, ó. Tá vendo? A gente vai pegar, assim, com bastante cuidado, ó. Bem devagar. Para evitar que alguma coisa aconteça. Agora, a gente vai pôr a, acomodar a primeira muda. Agora, a gente vai pegar a outra. Esse vaso meu vai caber, no caso, eu vou plantar duas mudas. Mas, vocês podem, se o seu vaso for maior, você pode plantar três, quatro ou até mais. Dependendo do tamanho do vaso. Só por aqui. Dependendo do tamanho do vaso, você pode plantar mais. Agora, vamos rasgar o saquinho, ó. E vamos plantar. Ó, tá vendo, ó. Eu tiro com bastante cuidado, porque, como vocês podem observar, ela tá bem enraizada. Então, como eu não quero que ela perda toda a florada dela, então, você tem que pegar com bastante cuidado. Aí, você planta, acomoda ela aqui. E sempre, uma dica super importante, é você regar depois que você planta, tá? Agora, nós vamos completar com a terra. Vamos completar com a terra. Vamos completar aqui com a terrinha. Até cobrir o torrão por completo. Tá vendo, ó. Aí, eu ergo as folhinhas dela, ó. Pra poder ficar bem preenchidinho mesmo. Tá vendo, ó. Assim, ó. Tá vendo? Aí, só falta aqui, ó. Pronto. Aí, só falta aqui no meio. Pronto. Pronto. Agora, elas já estão plantadas. Como vocês podem ver, Eu já enterrei todos os torrões dela. Como vocês podem ver, eles estão bem enterrados. Agora, nós vamos ter que regar. Porque isso pode favorecer o melhor enraizamento da muda. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Tchau, tchau.